Segunda-feira de novo e assistir um Iron Man cansa tanto quanto fazer um Porra, acordei moído hoje. Fora isso, tudo certo. Todo dia eu tento passar uma história aqui, contar uma história aqui através desses vídeos sobre o que aconteceu no dia, alguma coisa interessante. Mas ontem, a maior parte do tempo no escritório trabalhando e a história que eu tinha pretendido contar era a minha e a da Fernanda indo conhecer um supermercado novo que a princípio seria o supermercado mais barato da região. A Fernanda tá chegando no trabalho agora, 6 horas, e a gente vai conhecer o supermercado novo que dizem que é muito barato. No final das contas, o supermercado nem era tão barato assim, as coisas eram mais ou menos o preço do outro supermercado que a gente foi e eu acabei ficando sem muita história pra contar. Nós estamos na sessão de carnes, por enquanto nada é muito barato. Então, já que a imagem de abertura do vídeo de hoje foi uma tomada de drone na obra que a gente tá construindo, eu vou falar um pouco do nosso projeto, que é o projeto One by Tross, que a gente tá construindo na cidade de Bay Harbor. É um projeto pequeno, são 17 unidades, nosso primeiro projeto aqui, por isso que o nome dele se chama One. O segundo projeto nosso, pra que não seja o último, a gente chamou de Infinity. Então, One, Um, Primeiro, Infinity, Infinito, o nosso segundo, pra que seja o segundo de muitos outros. É um projeto bem moderno, com linhas modernas, o rooftop dele com áreas comuns bem bacanas, tem até uma jacuzzi ali. Academia, esse é o lobby, bem moderno, materiais de primeira qualidade. Essa é a cozinha, que a gente tá usando a cozinha da própria Adelano, a empresa aí do Brasil, pra colocar no nosso empreendimento aqui. Essa aqui é a piscina. Em todos os apartamentos a gente tem uma churrasqueira na sacada. E a história por trás desse projeto é bem legal, porque na verdade começou a minha participação nessa história. Começou em 2008, quando eu decidi que eu queria morar fora do país e comecei a buscar várias alternativas pra que isso acontecesse. O motivo que me levou pra fora do Brasil não interessa, mas eu queria morar fora, queria ter essa experiência. O tempo passou, aproximadamente aí em 2012, eu entrei numa empresa que tinha interesse em montar uma filial fora do Brasil, na Europa. Eu tava trabalhando pra fazer isso acontecer. No meio do caminho, a empresa desistiu dessa ideia. Mas eu não, então eu comecei a buscar outras alternativas pra que isso acontecesse. Em 2013, eu comecei a ter contato com um colega no Brasil, que também tinha o interesse de construir aqui. A gente conversou e chegou à conclusão de que eu indo pra empresa da qual ele é proprietário, eu poderia abrir o meu caminho pra vir pra cá, pros Estados Unidos. Então foi isso que a gente fez. Em maio de 2014, eu fui trabalhar nessa empresa, a Tross, no Brasil. Em outubro de 2014, a gente fez a primeira viagem pra vir pros Estados Unidos pra estudar esse mercado. Em dezembro, a gente já tava com os projetos alinhados, os projetos de investimento alinhados. Em janeiro, a gente captou os investidores. Em março, a gente comprou os terrenos. Em maio, eu me mudei pra cá pra gente começar a tocar esse projeto. O primeiro ano foi de muito conhecimento, né? Entre maio e dezembro do ano passado, a gente terminou muitos processos aqui da empresa. E começamos a venda do nosso empreendimento em fevereiro desse ano, de 2016. Eu mudei pra cá em maio de 2015. Lá pra cá, o mercado mudou bastante. O dólar, quando a gente... Primeira viagem em 2014, tava 2,47. Quando a gente começou a vender, o dólar tava 4,20. O dólar se valorizou contra todas as moedas e o mercado estabilizou total. E a gente imaginou que ia ter muita dificuldade de vender. Graças ao bom trabalho nosso e da nossa equipe de vendas, a gente tem consistentemente vendido uma unidade praticamente a cada mês. O que é uma velocidade muito boa pra um mercado que não tá tão... Tão aquecido assim como é o mercado agora. Da área residencial. E no mês passado, esse mês de outubro, a gente atingiu 50% de vendas do nosso empreendimento. Onde a gente nem começou basicamente a construção ainda. Estamos finalizando a fundação agora. Então isso deixa a gente bastante animado. A gente já começou a desenvolver o projeto do segundo prédio. Porque ele é pra daqui a um ano. Então até lá as vendas desse aqui já vão ter concluído. E nós estamos estudando agora um projeto em Nova York. Pra fazer a construção de um centro comercial em Nova York. E de um condo hotel aqui em Miami também. Então a gente tá bastante empolgado que essa nossa empreitada deu certo. Esse trabalho de 8 anos de planejamento e de busca de alternativa. Pra gente conseguir aquilo que eu e a minha esposa gostaríamos que era morar fora do Brasil. Graças a Deus deu certo. Tá dando certo. Desculpa, mas isso realmente foi uma encheção de linguiça. Eu precisava de conteúdo pra botar no vídeo. E foi o melhor que eu pude fazer num dia que eu praticamente não filmei nada. E a única coisa que eu filmei não foi legal. Música 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 Obrigado.